Haddad, deixa eu te falar uma coisa, tá difícil tu entender ou tu tá se fazendo de abestado? Será que tu não tá conseguindo entender, tu não entendeu ainda que nós não estamos querendo você como presidente? Que grande parte do Brasil escolheu Bolsonaro como presidente? Será que tu não consegue entender isso não? Tá difícil de tu entender isso? Olha só, grande parte do Brasil decidiu não andar mais, não compactuar mais com a corrupção. Nós decidimos mudar a história do nosso país e o único cara que chegou e disse assim, ó, me dá a mão aqui, junta comigo, que nós vamos lutar contra a corrupção porque eu não sou corrupto, foi Bolsonaro. Então, já que você grita tanto, fala tanto em democracia, respeita a decisão de grande parte do povo brasileiro, respeita, para de mentir, para de inventar tanta história, sabe? Eu tô desde, sei lá, agosto, comecei a minha campanha mesmo, campanha brava mesmo e coloquei totalmente à disposição, totalmente de graça. Entenda, de graça, ninguém me pagou nada. Eu não conheço ninguém de Bolsonaro, eu não sei quem é esse povo pessoalmente, entendeu? Mas eles são os únicos que estão lutando contra a corrupção desse país, contra esses esquemas que tu faz parte, entendeu? E eu gostaria que tu respeitasse isso. A gente colocou tudo que a gente tem à disposição, Haddad, sabe? Sem Bolsonaro pedir, foi de graça, foi daqui, ó, a partir do nosso coração, da nossa vontade. Porque nós acreditamos que o Brasil pode mudar, sim. Aonde eu vou, eu peço voto. Eu não posso ir numa padaria. Onde eu for, onde eu vou, onde eu ando, eu peço voto. Correndo risco de levar uma mãosada, sabe? De tomar uma carreira, de tomar uma cuspida, uma facada, entendeu? De ser pichada. Porque é isso que vocês sabem fazer muito bem. E mesmo assim, eu não recuo, sabe? Não recuei, não vou recuar. As minhas redes sociais não são lá essas coisas, mas está tudo à disposição. Nunca mais falei de mim, nunca mais falei dos meus produtos, nunca mais falei das minhas coisas, dos meus serviços, dos meus trabalhos. Nunca mais. Porque eu estou, sim, à disposição de Bolsonaro, sem ele ter me pedido. Nem conheço. Mas eu acredito que nós seremos uma nova nação. E vocês podem mentir o quanto vocês quiserem. Mas podem chamar a gente de Caixa 2. Pode falar que a gente faz parte de um esquema, né, criminal aí, sei lá, criminoso, como é que você falou. Pode falar o que você quiser. Mas nós não vamos ser chamados, jamais, de marmita de corrupto, de marmita de bêbado, de ladrão. Jamais, nós precisamos, jamais, visitar o nosso líder numa prisão. Pelo contrário. Tá? Pelo contrário. Então, deixa eu te falar, nós, como o hino do meu estado fala, sem recuar, sem cair, sem temer. Nós não estamos firmes com Bolsonaro. Nós não abrimos nem que a vaca tussa. Tá bom? Nós estamos com Bolsonaro. Isso dói pra você ir de graça. E é o Brasil. Grande parte do Brasil. Graças a Deus. E nós seremos uma nova nação. E seremos, sim, uma nova nação. Longe da corrupção. Sem vocês no caminho. Porque vocês representam tudo que é ruim pra nossa nação. Nós teremos liberdade de verdade. Tá bom? E Bolsonaro, a gente tá junto pro que deve é. Vote Bolsonaro 17 pra presidente do Brasil. Bom, galera. Então vocês viram aí o verdadeiro caixa 2 aí, né, pessoal? Caixa 2 aqui, né, ó. Ó. Caixa 2 aqui de Jair Bolsonaro, né. Duas caixas aqui, né, ó. Pra brincar, né, pessoal. Pra descontrair aí, né. O verdadeiro caixa 2, quem está fazendo somos nós. Nós, brasileiros, que é que estamos num país melhor, né, pessoal. Né, um país sem corrupção. Como essa mulher aí, ó. Ó, desde, vai, desde o meio do ano passado, 2017 pra cá, as minhas redes sociais viraram um comitê de Jair Bolsonaro, né, pessoal. Assim como várias pessoas também estão fazendo. Meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter, meu canal do YouTube virou aí um comitê de Jair Bolsonaro, né, como eu togava, Bolsonaro, né. Então, são pessoas aí que acreditam, né, pessoal. Como eu falei no país melhor, aí. Nós somos aí o verdadeiro caixa 2 de Jair Bolsonaro, tá. Não tem nada a ver negócio de WhatsApp aí, né, pessoal. O Haddad aceita que dói menos, né, cara. Aceita que dói menos aí. Não tem pra onde correr mais, né. Ele tá desesperado, então tá inventando tudo isso, né. Mas essa mulher aí tá de parabéns. Falou tudo aí que muita gente precisava ouvir, né. Principalmente a galera aí da esquerda, do PT e tal, né. Caixa 2 somos nós. Eu sou caixa 2. Você que acredita aí no país melhor, que tá fazendo o mesmo, né. Vestindo a camisa, indo pra rua, postando ali alguma coisa na sua rede social, entendeu. Nós somos o verdadeiro caixa 2 de Jair Bolsonaro. Pessoas que não aguentamos mais viver nessa podridão do país, entendeu. Ir pagar 5 reais na gasolina, entendeu. Ir conta de luz caríssima, conta de telefone caríssima por causa dessa roubadeira, desse ladrão FDP. FDP, só não vou falar... FDP aqui, só não vou falar palavrão aqui pra não tomar um strike aqui do YouTube, né, pessoal. Mas você sabe, né, FDP, CU, entendeu. Z, A, Tio, O, entendeu. Esses caras aí que assaltaram o nosso país, né. E lascaram com todos nós aí, né. Então pra você que tá pensando aí ir embora do Brasil, entendeu. Deus saiba que a partir de janeiro de 2019 aí, o país com certeza vai mudar pra melhor, tá, pessoal. Não queira aí, sei lá, participar de outra nação, Estados Unidos, né. País do primeiro mundo, Japão, né. Tudo bem, cada um tem o livre arbítrio, né. Mas eu acredito sim num país melhor. É a partir de janeiro de 2019, é onde Jair Bolsonaro vai tomar posse e vai consertar esse país, né, galera, aí. O cara tá sendo vítima do que ele tá pregando, ó, onde é que se viu isso, né. Ou seja, ele é a vassoura de Brasília, ele é a vassoura de Brasília que todos querem quebrar essa vassoura, né, principalmente aí o lado da esquerda aí que não quer perder essa mamata de roubar nessa quadrilha aí que foi formada, né, em Brasília, né, pessoal. Então já era, eu sou caixadores com o maior prazer, de graça, não recebo um centavo, entendeu, tá, né, deixa de postar minhas coisas até às vezes, tá, aí. Minha questão de trabalho aí, que eu mexo com som, iluminação, telão, essas coisas todas, eu monto pista de dança, tô deixando até de divulgar meu trabalho pra tá divulgando coisas do Bolsonaro, com o maior prazer, entendeu, com o maior prazer, tá, porque eu não quero mais um país podre a partir de janeiro de 2019. Caixa 2 com o maior prazer, você também que faz aí, parabéns pra você, tamo junto nessa, tá, entenda a esquerda, não são, não é o Bolsonaro que vai te derrotar, somos nós brasileiros, tá, você aí, petista, e somos nós brasileiros, tá, não é o Bolsonaro, entendeu, ele é apenas um instrumento da verdade que nós estamos colocando lá, não é verdade? Então eu vou ficando por aqui, sou o Caixa 2 com o maior prazer, deixa o like, se inscreva no canal, minhas redes sociais são um comitê totalmente aberto de Jair Bolsonaro, totalmente à disposição, tá, e se inscreva no canal, deixa um like, me sigam também nas redes sociais, Twitter, Vigo Vídeo, Instagram e Facebook, ó, um abraço, galera!